O último vídeo, eu falei de um falso intelectual, ideólogo da classe média, Luiz Felipe Pondê, ele foi distribuindo bobagens pela internet e também até pela TV Cultura, TV Cultura, que já foi orgulho de São Paulo, hoje é porta-voz desse lixo. Agora, eu falei dele, porque ele é o elo do que eu vou falar agora. Agora, há pouquíssimo tempo ele fez um vídeo dizendo que as igrejas evangélicas, elas têm o mérito de chegar onde o Estado não chega. De fato, elas chegam onde o Estado não chega, igual a milícia chega onde o Estado não chega. Esse é o problema. Elas não chegam para ajudar, elas chegam para tirar o pouco que sobra do pobre, da boa-fé, da exploração. O sujeito para fazer uma pregação da palavra de Deus, ele se tira dinheiro, ele se associa ao tráfico, ele menospreza as mulheres, ele menospreza as mulheres, e tem um detalhe, gente, essa história de chegar onde o Estado não chega, é, às vezes, é, às vezes, uma mentira, e o ideólogo se aproveita. Porque o poder, ele não é cristão. Ele não tem nada a ver com religião cristã. Ele apenas incentiva os evangélicos, apenas porque ele acha que os católicos têm a ver com o PT e que é de esquerda. Então, ele incentiva os evangélicos apenas para tentar derrotar a igreja católica progressista. Só isso. Esse é o único objetivo dele. Ele não tem nenhum apreço pelo cristianismo. Pelo contrário. E o interessante é que a hora que ele diz que ela chega onde o Estado não chega, ele deveria pensar, e as pessoas devem pensar, por isso que nós estamos refletindo aqui sobre isso, que, na verdade, o Estado chega, mas o Estado é expulso dali pela milícia e pela própria igreja evangélica que se associa à milícia. Eu não estou dizendo todas, mas nós sabemos quais são. E nós sabemos que religião que precisa toda hora de dinheiro e toda hora os seus pastores enriquecem é uma coisa estranha. e hoje e agora eu vou entrar no tema no tema de hoje, no tema de agora e hoje aconteceu uma situação que não tem mais o que o que perdoar, não tem mais o que o que dizer, ah, não aconteceu passar por cima não dá mais, gente porque isso conduz ao crime pior do que o crime de dizer o que foi dito o que foi dito é crime e conduz a outro crime hoje o pastor Valadão que tem igreja nos Estados Unidos mais base aqui de novo investiu de uma maneira louca criminosa contra a comunidade LGBT o que significa né contra toda a humanidade porque essa história de que né eu não quero que o gay viva ora não é um ataque só ao gay é um ataque a toda a humanidade outro dia aqui na Avenida Paulista tinha um pai beijando um filho e ele foi simplesmente espancado ele e o filho quase foram linchados porque eles pensavam que era um pai gay atacando um jovem e eles tentaram explicar e ninguém parou então olha só o que que é o ódio contra as minorias a que ponto ela vai vai se desenvolvendo ela vai se disseminando como um ódio generalizado então o ódio as minorias é um crime mas é um crime maior quando ele se potencializa desta maneira agora o que que o Jesse Valadão falou hoje ora eu vou ler pra vocês vocês vão cair de costa eu quero eu quero que os evangélicos reajam porque se os evangélicos não reagirem a isso eles vão estar em comum acordo com o crime olha só isso aqui olha aqui ó André Valadão pastor da Lagoinha Church Orlando aqui ó aqui ó ele cita uma passagem bíblica pra justificar o genocídio de quem está contra a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus a vontade de Deus é que não exista pessoas da comunidade LGBT etc aí ele vem dizer que não eu não estou incentivando a matança de de pessoas como que não tá aqui ó tá aqui ó tá aqui escrito a providência divina destruiu a todos abre aspas por causa da libertinagem daquilo que um cristão genuíno considera contrário a vontade de Deus e aí na sequência na sequência ele diz que a vontade de Deus não é a existência de gays transgêneros lésbicas e etc comunidade LGBT LGBT mais digamos né o que que é isso gente não gente não a gente tira um criminoso da presidência da república o torna inelegível um homem que incentivou matança mesmo não só incentivou a matança ele matou as pessoas Bolsonaro é responsável no mínimo por 600 mil brasileiros mortos por conta da covid e ele incentivou a violência contra as minorias aí você você de repente vê o Jesse o Jesse lembra do ator Jesse Valadão esse pastor Valadão redistribuindo este ódio que nós conseguimos extirpar da presidência e agora ele redistribui por cadeia de rádio e tv olha só eu estou pasmo gente eu estou pasmo olha aqui ele já tinha dito que é preciso resetar sabe aquele botão no computador reset nós inventamos o verbo resetar que é apagar se Deus pudesse matava tudo começava tudo de novo se Deus pudesse Deus é Deus pode tudo fim do mundo aqui olha olha a sua frase então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer nananina não papará reseta aí Deus fala não posso mais já meti esse arco íris aí se eu pudesse matava e começava tudo de novo mas já prometi a mim mesmo que não posso então agora está com vocês caraca vocês sacaram o que ele falou Deus prometeu a ele próprio que ele não quer eliminar LGBT então para que a vontade de Deus se exerça o chamado povo de Deus nós todos temos que sair matando gays em outras palavras Deus não quer sujar suas mãos e virar assassino ele quer que nós viremos assassinos em nome dele que doutrina é esta que doutrina é esta que doutrina é esta gente agora eu me pergunto eu me pergunto quem de nós sendo da comunidade ou não sendo da comunidade está seguro hoje diante desta fala eu não tenho se você for buscar o seu filho na rodoviária é bom que ele não abrace você você já imaginou a que ponto nós chegamos nós não sabemos quem é o fanático desta igreja que pode estar espreitando todo mundo gente vocês já sacaram o que esse cara está fazendo esse cara está distribuindo o terror a maldade de um modo como se fosse uma metralhadora giratória isso daqui não é uma isso aqui não é uma indisposição contra uma minoria isso aí é a pregação da guerra de todos contra todos aí depois de dizer isso a folha contactou com ele e ele falou que foi tirado do contexto qual o contexto eu li tudo está entre aspas eu escutei eu fui checar nos jornais estrangeiros contexto nenhum foi o que ele disse esse é o contexto esse é o texto e o contexto e aí sabe o que ele falou que a grande a palavra era grande mídia a grande mídia nós da esquerda às vezes até contribuímos com isso a gente fala a mídia a mídia de direita a mídia conservadora a mídia profissional e de vez em quando a gente escorre e fala a grande mídia às vezes a gente contribui para essa generalização falando jargões que são aproveitados a grande mídia o que é a grande mídia qualquer jornal civilizado fica pasmo diante disso daqui isso aqui não é preconceito gente isso aqui ultrapassou todos os limites todos os limites que se pode ultrapassar dentro da humanidade o cara está simplesmente dizendo que Deus quer a morte da comunidade LGBT ou de qualquer um que se comporte de maneira libertina só que Deus não vai fazer nada porque não pode mais Deus fabricou o arco-íris o pessoal tomou o arco-íris agora é com vocês vocês tem que dar um jeito ou seja nós é brincadeira o que é isso não tem mais condição gente não tem mais condição agora veja só olha só né não tem mais não tem mais que fazer com esse cara tem que né tem que parar esse cara mas ela tem que parar quer dizer o Fábio Contarato o Fábio Contarato do PT do Espírito Santo que é um senador gay ele vai entrar com uma representação criminal contra esse pastor e não é só por essa questão é manipulação da fé incitar a violência por tudo que sou o Fábio Contarato diz né pelo que acredito pela minha família e por tudo que espero para a sociedade não posso me calar diante de crime praticado por André Valadão aqui ó ele é de Lagoinha cidade de Belo Horizonte ali o pastor-chefe da igreja é outro mas ele é que conquistou a mídia né e era apoiador do Jair Bolsonaro se nós não reagirmos gente porque o que eu falei no vídeo anterior é complicado né é uma coisa complexa no Brasil existe uma fatia grande do eleitorado do Jair Bolsonaro que não é neofascista que não é neoliberal que é anarcocapitalista o que eu quero dizer com isso que são pessoas que querem que exista uma uma sociedade que não é sociedade que existe uma sociedade não exista regras que vai do cara que anda de moto a 200 por hora sem capacete até o cara que entra na presidência e faz da presidência um local privado quer dizer perde-se a noção do que é as instituições as tradições os rituais ao passado a história de um povo o destino da nação as conquistas pela civilização que esse povo fez perde-se tudo na ideia de que você é só você você não tem que prestar conta pra ninguém e essa palavra Deus né serve pra mandar você matar o Bolsonaro pregou isto durante quatro anos esses pastores desse tipo ajudaram e ele continua continua ele aí você vai na Jovem Pan hoje no programa Pânico você tem lá o Emílio Surita que sempre foi um puxa saco de fascista um lambibotas que nunca foi nada ele não é nem apresentador nem humorista ele não é nada ele é um cara que reúne pessoas que desrespeitam as outras só isso tanto é que ele levou lá né pessoas pra bater no Glenn lembra esse cara e faz um programa Pânico aí o Jair Bolsonaro tem uma grande audiência por quê? porque ele faz palhaçada é claro que vai ter grande audiência se você foi presidente da república só falou bobagem e hoje você é o ex-presidente cassado tira uma fotografia pelado sai na imprensa sem camisa né sem respeito por ninguém e vai num programa de humor escrachado o que que você se transformou? você é o palhaço se você fosse um palhaço comum ninguém assistiria mas como você já foi presidente e virou palhaço e já era palhaço palhaço um mal palhaço né um mal palhaço com L e um mal palhaço com U mal e mal aí as pessoas vão assistir de curiosidade vira o que? né vira apedrejamento vira 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 o culto vira o ódio como entretenimento é o ódio o sarcasmo o escracho como entretenimento e as pessoas começam a achar não tudo bem ele virou um um stand-up então vamos assisti-lo é claro que isso vai dar ibope deu ibope deu audiência isso não significa que as pessoas vão votar nele de novo ou estão juntas com ele mas as pessoas começam a se acostumar ao mal entretenimento ao invés do sujeito assistir uma dança uma música ele vai assistir o Jair Bolsonaro falando coisas que ele como derrotado não pode falar então ele aparece como rebelde o antissistema rebelde e as pessoas que querem atravessar o sinal na hora que o sinal está vermelho começam a achar que oba eu sempre quis me revoltar contra tudo só que eu não posso mas ele Bolsonaro pode e ele pode falar exatamente aquilo que o Valadão está falando que a gente tem que humilhar matar resetar gay gente nós estamos brincando com fogo nós estamos brincando com fogo e esse pessoal vai continuar investindo contra o sistema de leis contra juízes contra o sistema vai continuar e eles tem colaboração em pessoas da esquerda vejam que aquela menina lá que nos processou quando ela perdeu para outros aí ela chamou todo o judiciário de machista e fascista a outra lá Marcia Tiburi fez a mesma coisa ela é mulher de juízo e ela chamou todo o judiciário de fascista e machista quando ela perdeu então esta gente colabora com o desprestígio do sistema de leis que favorece o Jesse Valadão e o Bolsonaro ó precisa ficar atento agora a gente só vai entender o sucesso deste mau entretenimento se a gente entender em que medida o capitalismo que nós estamos vivendo nos levou a isso e é por isso que tem esses dois livros aqui que eu estou insistindo com vocês o semi-capitalismo e a subjetividade maquílica é aqui que você vai encontrar a explicação do porquê que nós estamos passando pelo que estamos passando e essa distribuição do ódio e esse entretenimento rasteiro que há pouco tempo atrás a gente não via não cultivava então pega lá pega na Amazon os dois livros vamos estudar vamos entender isso para a gente poder agir contra isso e criar um país civilizado onde esse tipo de gente não possa dizer que está fazendo religião porque não está só na cabeça de um ponder um cara desse é religioso daqui a pouco a gente volta e aí Legenda por Sônia Ruberti